E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Dito isso, vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Morrer de vontade. Vamos lá, tem mais um adendo aqui, mas não é bem um título, então o título é esse, Morrer de Vontade. Vamos lá, é uma moça que nos conta. Olá, Ana e família maravilinda, e um olá também a todos os assombrados. Meu nome é fulana, vulga fulana, na voz maravilhosa de Aninha Assombrada. Me autodenomino espiritualista. Eu sigo a doutrina espírita cristã há quase 40 anos, e acredito que isso me ajuda a abrir a mente para as coisas desse imenso universo. Atualmente trabalho como taróloga full time, depois que me aposentei funcionalmente de uma grande empresa. O relato é longo, e espero ouvi-lo num tipo ao vivo ou nos cortes, pois ao vivo mesmo para mim é um pouco difícil. Cá está num tipo ao vivo. Matheus já trouxe água? Na verdade não, eu tenho que catar a água dele aqui mesmo, ele esqueceu aqui, vou pegar essa daqui. Bora e senta, que lá vem história. Os nomes estão todos trocados como de praxe. Sou uma jovem senhora de 62 anos, nasci e ainda moro numa cidade do interior paulista, no Vale do Paraíba. Esse fato que relatarei, na verdade, fui entender a profundidade dele quando já adulta e mais espiritualizada. Essa primeira parte do relato só tenho na memória pequenos flashes, e foi a minha tia Márcia que preencheu algumas lacunas dele, me reavivando as lembranças. Pois bem, minha família era evangélica. Pai, mãe, irmão, eu, tios e primos maternos. Na minha infância, os evangélicos não eram conhecidos por essa denominação, mas sim éramos chamados de crentes. Sempre vistos como diferentões pela rigidez dos dogmas, o que fazia com que acreditássemos sermos os únicos a obter a salvação. Ela está falando aqui de como era ali ao redor dela naquela época. Ela tem 62 anos hoje, então ela está falando de quando ela era ali criança, é isso? Ou jovem, enfim, adolescente, não sei. Bom, eu e minha família frequentávamos a igreja regularmente e eu adorava. Íamos todos os domingos à escola dominical pela manhã, onde crianças, de bebês até adolescentes, tinham professores, atividades, tarefas de casa e férias. Era uma escola mesmo. Tudo estruturado e organizado. Essa igreja que eu frequentava era derivada das anglicanas, que são as inglesas. Descrevo com certos detalhes aqui para reforçar que esse era o único lugar no qual podíamos socializar, pois o restante, fora da igreja, era o mundo dos ímpios. Ímpio significa aquele que não tem fé. Ela está dizendo aqui. Bom, assim... Vou catar a água do Matheus. Bom, esse não faz musiquinha. Vamos lá. Cadê, cadê? Estamos aqui... Ah, tá. Então, o único lugar para socializar era na igreja, na escola dominical. Qualquer coisa fora disso era o mundo dos ímpios. Assim, se éramos matriculados no berçário da escola dominical, possivelmente a convivência iria ser para o resto da vida. Passando pela adolescência e depois para a mocidade, senhoras e senhores membros da congregação, enfim. Tínhamos, então, pouco contato com o mundo real, digamos assim. E, para mim, tudo certo, pois era a única religião que eu conhecia e me fez muito bem naquela época, diga-se de passagem. Quando aconteceu o fato que relatarei a partir de agora, eu tinha por volta dos 10 anos de idade, e meu priminho e sua amiguinha tinham por volta dos 4 anos. Maria Ângela foi uma filha muito desejada, já que Ismael e Jurema tinham dois filhos que já eram mocinhos, mais velhos, que eu, inclusive... Ah, eram mais velhos que eu, inclusive. Peraí, mas ela não disse... Quem que era filho único? É... Peraí... E sua amiguinha... Ela falou aqui que a Maria Ângela era a filha única do casal Ismael e Jurema? Ismael e Jurema tinham dois filhos que já... Então, não era filha única. Devia ser a única menina deles, porque eles já tinham dois filhos que já eram mocinhos, então era isso. Eram mais velhos que eu, inclusive. Quando Jurema, então, ficou grávida, foi uma festa. Jurema foi uma filha muito desejada, já que Ismael e Jurema tinham... Eles já tinham, então ela não era filha única. Eles já tinham dois filhos, só que eram bem mais velhos. Tinha mais de 10 anos de diferença que a menina, é isso. Enfim, eles já tinham dois filhos mais velhos. Quando Jurema, então, ficou grávida, foi uma festa. O casal sempre quis tentar uma menina. Eles não tinham uma menina, é isso? Mas Jurema já avançava na idade e, com alguns problemas para a concepção, não tinha esperança de engravidar novamente. Mas tudo bem, dizia ela. Deus sabe o que faz. No último parto, inclusive, Jurema teve complicações. Então, o casal achou melhor não arriscar mais e seguir o conselho médico. Mas aí aconteceu, Jurema engravidou. A alegria foi imensa, apesar dos receios, e nunca se viu um casal e irmãos tão felizes. A igreja toda comemorou o acontecido. Naquela época, não existia ultrassom para saber o sexo do bebê. Mas Jurema tinha certeza que era menina, pois dizia, eu acredito, que um anjo do senhor havia soprado no ouvido dela. Cuide-se muito durante a gestação, para que receba muito bem sua menina tanquista. E assim foi feito. Jurema praticamente repousava o dia todo, não fazia esforço algum e seguia à risca tudo o que o médico dizia, pois sua gravidez delicada assim exigia. Naquela época, não era costume a mãe fazer acompanhamento durante a gestação. Mas como o caso de Jurema era diferente, ela ia todo mês ao médico da família. E na minha família, Marcos também viria ao mundo, pois minha tia Márcia também ficou grávida quase que ao mesmo tempo que Jurema. E meu priminho era o primeiro dos meus três primos que a minha tia teria. Daí pra frente, só alegria nas famílias. Tendo cada momento das gravidezes. Mariângela nasceu num clima de imensa alegria e tudo correu maravilhosamente. Marcos também veio ao mundo logo depois. Na igreja evangélica, os bebês não são batizados, eles são consagrados a Deus. A cerimônia foi feita para os dois bebês na mesma noite de culto e a comemoração foi partilhada pelas famílias. E assim consolidava-se o encontro daquelas pequeninas almas. O tempo passou e os dois estavam na mesma classe na escola dominical. Eles já estavam com quatro aninhos, mais ou menos, quando o fato teve início. Então, depois de uma viagem de férias da família, numa chácara de seus parentes, guardem essa informação. Do nada, Mariângela ficou doente. Muita febre, fraqueza, dores no corpo. Claro que a levaram ao médico. Era então medicada, ela melhorava por uns dois dias e depois sua saúde decaía vertiginosamente. Médico algum conseguia diagnosticar o que Mariângela tinha. E ela ficava cada vez mais fraquinha, sempre febril. Jurema e Ismael passaram a viver em função da saúde da filhinha. Marcos, no entanto, não entendia por que sua amiguinha estava faltando à escola dominical e o porquê dela não ir mais à casa dele para brincar. Foi explicado, então, que ela estava doentinha e que foi se tratar em outra cidade. E, de fato, Ismael e Jurema foram para a capital, atrás de respostas e de tratamento. Lembro aqui que isso foi há mais de 50 anos atrás, viu? Na nossa congregação, todos torciam e oravam para a pequena Mariângela. Ela ficou internada por dias num hospital da capital até que, numa manhã, ela simplesmente parou de respirar. Assim, de uma hora para outra, simplesmente foi embora. Disseram que o seu semblante pequenino era de paz e todo o hospital se compadeceu. Mariângela, então, veio a óbito e isso deu uma reviravolta na vida de todos. Tal tragédia abateu a família de Jurema e Ismael que não sucumbiu por conta da fé, só por isso. A comoção foi indescritível. Mas o tempo é remédio para alguns males e ele foi passando. Passando e passando e o desespero foi se transformando em conformação. A dor em saudade e a fé sustentando a todos. Mais ou menos uns cinco meses depois da passagem de Mariângela o meu primo Marcos começou com uma febre que não cedia. Uma fraqueza que parecia que ele estava apagando. Ficava sentado quietinho durante horas. Perdeu o apetite, não brincava mais como antes e aquela febre. Pois é, já vimos esse triste filme, né? Meus tios ganharam a cena e a minha tia Márcia principalmente ficou desesperada. Era notório que os sintomas eram os mesmos da pequena Mariângela. Não se podia negar. E foi a mesma história, a mesma coisa. Médicos, hospital, sem diagnóstico. Eu já entendia a preocupação da minha tia Márcia e do meu tio Gilberto e aquela correria que às vezes acontecia com a família pois morávamos próximos numa mesma rua. Aí, a minha avó materna, a avó Luzia, mãe da minha tia Márcia e da minha mãe assistindo tudo isso e o neto querido daquele jeito permissão, por assim dizer, para os meus tios se ela poderia levar Marcos para Benzê. A religião era uma espécie de barreira mas os meus tios cederam e aceitaram a ajuda dada a urgência de tudo aquilo. Sabe a decisão. A Benzedeira em questão era minha tia avó Chiquinha, cunhada da avó Luzia. Um bandista por conta própria, como dizia. Ela conhecia de tudo. Chás, banhos, ervas benzedeiras, trabalhos com rezas, fazia patuás, enfim, era muito boa no que fazia e procurada por muitos. Tia Chiquinha era um ser iluminado e que ajudava a todos não importava a hora, não importasse a hora, lugar ou crença, ajudava a todos. Dizia a ela com humildade que o dom foi dado a ela de graça por Deus e de graça ela passava o que sabia para quem precisasse. Era uma senhorinha de um metro e meio, no máximo, beirando a minha idade que tenho agora, 62 anos, é isso? Um pouco curvadinha para frente e de uma candura no olhar, impossível de não ficar hipnotizada. seus olhos eram de um azul profundo, transmitia paz para os pequenos e segurança para as mamães. Impunha de maneira doce sua autoridade espiritual quando curava feridas, torções, ínguas, mal olhado, bucho virado e até os homens lhe tinham muito respeito. Sim, até os homens, pois naquela época a crença às curandeiras era coisa de comadres. Até eu fui benzida várias vezes, meio que às escondidas, né? Eu já fui benzida várias vezes, mas meio que às escondidas. Minha mãe me levava e levava o meu irmão também até ela, quando os remédios normais não davam conta. Eu, com a minha bronquite que se manifestava pela ansiedade e meu irmão com quebranto do meu pai que o amava tanto e queria tanto um filho homem que deu na fraqueza da criança, que deu na fraqueza da criança, como dizia a tia Chiquinha. Tadinho do meu pai, se culpou tanto por isso. Ai, porque ele gostava tanto, ele queria tanto que ele botava quebranto no próprio filho sem querer. Lembra que a gente já discutiu uns lances desses da criança às vezes ter um quebranto colocado pela própria mãe e pelo próprio pai de portanto querer... Gente, eu vou benzer minhas crianças, então por quê? Todos os pais e mães corujas aí benzenam seus filhos, porque vai que, né? A gente mesmo põe quebrante neles. Coruja, gabutoco, né? Você fala, que coisa mais linda. Bom, continuando aí que ele fala, tadinho do meu pai se culpou tanto. É normal, é independente, acho que, da nossa vontade, né? Aquelas coisas que acaba sendo sem querer. Mas continuando, eu já era fascinada por aquele mundo, mas era pecado mexer com essas coisas. Houve uma vez, minha mãe ficou aflita por meu irmão não falar, pois, já entrando no segundo ano de vida, nenhum papá ou mamá ele esboçava. Tia Chiquinha riu e disse pra minha mãe olhando pra ele, não se preocupe não, fia. Esse aí preguiçoso de fala é calminho, calminho. Dá um copinho de água da primeira chuva de fevereiro, vai desandar a falar que só. Dito e feito, até agora ele fala pra caramba e a gente zoa com ele dizendo eita água de chuva da tia Chiquinha. Aí fica a dica, um copinho de água da primeira chuva de fevereiro pra criança que não fala, hein? Bom, Marcos então foi levado até ela. Sua casa era simples e no lugar que ela atendia era um quarto sóbrio cheirando a incenso de lavanda. Havia um altar com santos católicos, anjos e orixás. Muitas flores onde, quando se abria a janela, o sol da manhã banhava o pequeno cômodo. No centro de uma das paredes havia uma cruz linda de madeira entalhada, rodeada com várias velas brancas, azuis, rosas, acesas numa pequena bancada suspensa. Lembro dos detalhes porque eu frequentei por algumas vezes aquele ambiente pra mim mágico. Observação, segundo minha mãe eu não poderia contar pra ninguém que eu ia à casa da tia Chiquinha. Na época eu não entendia direito porque mas depois né. Então, naquele finzinho de manhã, beirando a hora do almoço, minha tia Márcia entrou, sentou-se numa cadeira no centro do cômodo e colocou Marcos sentadinho no colo dela. Ele estava febril e encostava a cabecinha no peito da minha tia com um olhar distante e triste. Tia Chiquinha nem conversou, já pegou sua maçaroca de ervas e começou a rezar baixinho uma reza que não se entendia, passando as ervas pelo corpinho dele e rezou a minha tia também. De repente, quando ela colocou a mão na cabeça do Marcos, ela parou de rezar. Ela ficava balançando a cabeça afirmativamente e por vez ou outra ela dizia Sim, sei, tá bom, entendi. Finalizou a sessão com a oração do Pai Nosso e uma prece linda pedindo as bênçãos de Maria Santíssima. Voltando ao nosso mundo, falou para minha tia Márcia, tem uma menininha aí perto do Marcos e faz tempo, ela fala com ele, no começo tudo bem, ele ficava feliz em apenas brincar, mas agora ele não consegue entender o que ela diz. Ela quer uma resposta e ele não sabe dar. Essa menininha virou anjinho tem pouco tempo e ainda há muita tristeza na família dela e continuou, pois ela morreu desconfiada, fia. Desconfiada era quando a criança via um brinquedo ou uma comida, uma coisa que chamasse a sua atenção e que se transformava em ardente desejo, mas a criança não conseguia dizer para o adulto o que era e aí ela caía doente sem explicação. Ou seja, aquela história, sabe, quando a criança vê um brinquedo, não fala ou até dá uma dica, mas a gente não entende, a criança começa a ficar doente, doente, não sara por nada e quando você dá o tal do brinquedo, ela eu já passei por isso, já fiquei com febre por conta de uma roupa que eu vi numa vitrine de uma loja, a febre passou só depois que minha mãe comprou a roupa para mim, meu irmão já passou por isso duas vezes, caiu com febre, doente, por conta de uma motinha que ele viu na vitrine de uma farmácia uma vez, quando ele era criança, e uma girafinha que também em algum lugar, ele ficou doente essas duas vezes por conta de brinquedo, eu também por conta de uma roupa, não por conta de comida, acho que a minha mãe, isso é de família, minha mãe, segundo a minha avó, acho que ficou doente uma vez, porque ela viu uma macarronada na casa de alguém, ela queria comer, mas foram coisas que ela conseguiu dizer, que ela estava com vontade, o agente conseguiu, minha mãe ficou pesquisando, o que que é, porque alguém falou, pode ser vontade de alguma coisa, e aí minha mãe ficou para o meu irmão, no caso, o que que foi, o que que viu, até chegar na bendita da motinho que viu lá na farmácia, não sei na onde, sabe, então foi investigando e chegou um ponto, mas eu nunca imaginei que poderia às vezes ser uma coisa até mais grave, mas vamos continuar a história, então, quando ela falou que a menina morreu desconfiada, desconfiada seria isso, quando a criança fica com muita vontade de alguma coisa, e acaba não tendo o seu desejo atendido, não consegue expressar ou falar do que que ela estava com vontade, bom, minha tia Márcia arregalou os olhos e foi buscar resposta para o Marcos, e acabou encontrando a resposta para a Mariângela, ela pensava, tia chiquinha do céu, ela disse, tadinha dela, foi o que a minha tia conseguiu falar, bom, minha tia Márcia me disse então, que passou um filme na cabeça dela, de toda a saga do casal amigo, em busca de um diagnóstico para a pequena Mariângela, e minha tia Márcia perguntou o que era para se fazer então, diante disso, e nesse ponto, ela colocou de lado toda a doutrina religiosa que conhecia, abrindo seu coração para o puramente espiritual, e a tia Chiquinha disse, essa menininha morreu com vontade de comer arroz com ovo frito, trouxe de lá de onde foi passear, as férias na chácara, lembram? Ela viu alguém estourar a gema do ovo no arroz, misturar e comer, não soube dizer isso para os pais, que também não entendiam o que ela queria dizer, apesar das tentativas, e a energia dela foi minguando, agora que ela está mais forte lá do outro lado, veio em busca disso no mundo material, ela e o Marcos são almas irmãs de outras vidas, e assim ela brincava com ele, até que começou a pedir essa comida, mas o Marcos não entendeu, por isso ele está ficando doente igual a ela, muito triste isso, mas com fé em Deus podemos consertar essa feita, aí a tia Chiquinha começou a falar o que a minha tia Márcia teria que fazer, e ela disse assim, coloque o Marcos no cadeirão onde ele come, coloque o prato feito com arroz branco e um ovo frito com a gema mole, não fure a gema, coloque o cadeirão, aquele cadeirão de papá, sabe, coloque o cadeirão em frente a um espelho, arroz, e faça de maneira que o Marcos pegue a colherzinha e leve um bocado a boca, ele mesmo tem que fazer isso, então tenha paciência e vá rezando pela menininha enquanto ele come, se ele não quiser mais, não tem problema, depois disso está feito, deixe tudo se seguir. Minha tia Márcia imediatamente disse que era naquele dia mesmo que esse pequeno ritual seria realizado. Lembram que era perto da hora do almoço que ela foi lá? Então, a partir de agora as recordações são diretamente minhas com a confirmação da tia Márcia. Na minha casa havia um espelho grande num pequeno hall entre a sala e a cozinha. Nesse hall minha mãe costurava e por isso ela tinha um espelho grande para as provas de vestidos de suas clientes. Lembro que eu fiquei quietinha num canto do hall com um olhar atento vendo o movimento. Tia Chiquinha entrou em casa e minha tia Márcia entrou com o cadeirão enquanto minha avó trazia Marcos nos braços. Tia Márcia posicionou o cadeirão em frente ao espelho. Lembro-me até que minha mãe falou contrariando alguns princípios de sua fé. Ele vai comer em frente ao espelho? Não vai ficar com a boca torta? Tia Chiquinha disse Nesse caso não fia aqui isso é preciso. Realmente tinha-se a crendice que se comêssemos em frente ao espelho e o sol batesse fazendo um reflexo a boca da gente ia ficar torta. Eu não sei a origem disso mas eu nunca me atrevi né vai que quando eu almoçava eu passava longe do espelho eu não olhava nem quando escovar os dentes depois vai que pois bem assim foi feito tia Chiquinha ficou com as mãos postas acima da cabeça de Marcos minha tia Márcia preparou um prato de arroz bem branquinho e colocou o ovo frito no centro do prato em cima do arroz meu priminho olhou pro prato e depois olhou pra tia né pra minha tia ela fez movimento com a colherzinha que chamou a atenção do Marcos nesse momento ela fez movimento com a colherzinha que chamou a atenção do Marcos nesse momento ela ela furou a gema e foi misturando no arroz deixando tudo amarelinho e passou a colher pro Marcos nem precisou falar ele pegou a colher e levou a boca olhando simultaneamente para o espelho e para o prato e comendo com gosto tia chiquinha disse olhando pro espelho olha ela aí está de lacinho no cabelo curto e com vestidinho amarelo com babados de renda sapatinhos e meinhas brancas ela está sorrindo veja ela está aí no espelho ao lado do reflexo do Marcos minha tia Márcia empalideceu ela não via nada no espelho mas era exatamente daquele jeito de Maria mas foi exatamente daquele jeito que Mariângela foi enterrada em seu caixãozinho branco e disse isso a tia chiquinha a tia chiquinha não sabia Marcos comeu tudo sempre olhando para o espelho sorrindo e comendo quando ele terminou de comer levantou a mão e fez um aceno para o seu reflexo como quem dá um tchau a nossa expectativa terminou quando ele olhou para minha tia Márcia e falou Mãe posso brincar agora? Minha tia disse embasbacada Claro pode ir Ele mesmo afastou a bandeja do cadeirão deu um pequeno salto para o chão e saiu correndo para o quintal da minha casa onde existia um pomar que ele adorava brincar Eu do meu cantinho não entendia racionalmente o que foi aquilo mas o meu coração sabia sabia que existia muito mais mistérios no mundo do que poderiam nos ensinar quaisquer regras religiosas existia vida do outro lado sim observação aqui deixo claro que eu não estou julgando a respeito que eu não estou julgando e respeito quaisquer segmentos de quaisquer igrejas e que o berço evangélico me fundamentou com estudos muito profundos sobre o Cristo e a Bíblia e a isso sou eternamente grata mas a crença numa vida ativa após a morte ainda é assunto vamos dizer que proibidão para os considerados evangélicos bom Marcos foi curado entre aspas foi curado lembro-me que depois de rezar em agradecimento tia chiquinha ainda disse debochada tia chiquinha ainda disse debochada que só é é crente mas tem o pé no terreiro né fia e deu uma gostosa e pura gargalhada na verdade todo mundo se entreolhou eu tia chiquinha minha mãe minha tia Marcia minha avó e rimos também pois era mais pura verdade e daí vida que se seguiu minha tia Marcia depois desse episódio esperou um momento apropriado e contou tudo para Jurema e Ismael com certa reserva mas qual foi a surpresa quando Jurema disse que aquilo aliviou seu coração de mãe ao saber que sua Mariângela não estava mais doente alguns anos mais tarde o casal adotou uma menininha e a chamou de Mariana que é o xodó de todos até hoje mulher feita que se tornou tia chiquinha ainda viveu muitos anos pois ainda adolescente me lembro de ir até a casa dela para passar pela reza Marcos hoje é um homem feito e tem sua família é evangélico e não entra no mérito da sua cura por uma benzedeira não gosta nem desgosta e sempre respeitou a tia chiquinha que hoje lembra vagamente minha tia Márcia continuou recorrendo a tia chiquinha quando achava necessário e depois de algum tempo também deixou de frequentar a igreja mas numa boa encontrou outro caminho para chegar a Deus e é muito feliz assim minha mãe que fez sua passagem aos 86 anos esse ano de 2021 sempre admitiu que suas crenças passassem pelo sobrenatural pelo oculto assim como eu uma espírita sempre aberta ao aprendizado e aí foi o meu relato Ana existe muito mais entre o céu e a terra do que supõe nossas pobres crenças acredito que existe sim um outro lado e desde que abracei a vida espiritual sem medo as provas mostram-se inúmeras e a gente segue aprendendo e respeitando a tudo e a todos que o trabalho de vocês continue sendo uma forte uma forte não uma fonte abençoada de informações para quem procura respostas que aliviem suas mentes e corações gratidão sempre e um beijo enorme a todos com carinho fulana dá licença que agora é só pra mim um beijo imagina muito obrigada pela sua história gente então como eu disse eu nunca imaginei que eu não sei não tem explicação médica ou científica pra essa vontade que chega a gente já viu alguns casos aqui que chega a morte minha avó contava isso mas eu achava que era que era coisa de provavelmente tinha alguma outra doença que não era diagnosticada no sítio e falava que foi por conta de vontade mas agora eu não sei não gente não é o primeiro relato que eu leio a respeito disso e eu lembro que os antigos sempre ali que tinha uma criança em volta ia comer alguma coisa alguns antigos outros não ligavam né mas minha avó mesmo alguma coisa assim perguntava ou eu às vezes era criança lembro de alguém algum adulto perguntar pra mim você quer isso quer e eu falava que não porque eu não queria às vezes olhava mas não tava nem assim muito querendo e aí a pessoa falava pra minha mãe tipo não pega pra ela porque dá medo ficar com vontade né então era uma preocupação real da criança ter uma vontade de repente ter vergonha de dizer que quer ou ver que por isso aí a gente fica pensativo né com medo de deixar a criança passar vontade mas existem alguns casos que chegam a esse extremo alguém pode explicar alguém da neurologia alguém da psicologia da psiquiatria por que que isso pode ou não ou não é é uma coincidência criança ficar com tanta vontade e depois ficar doente por alguma coisa se alguém souber explicar ou tentar ou realmente é uma coisa que não tem explicação é psicossomático que fala não sei deixem aqui nos comentários e se conhece uma história desse tipo ou já aconteceu com você manda o relato pra gente me conta gostou do relato então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo sempre com respeito por favor além do like que é claro que é claro